Isso sim é uma jogada de mestre. Olhe o que o Wall Street Journal aqui nos Estados Unidos acabou de postar à noite, essa noite. Olha aqui. Lula auxilia o roubo de Maduro. O líder esquerdista do Brasil oferece apoio político crucial ao ditador da Venezuela. Então você entende que a jogada da Corina Machado foi de mestre. Todos os jornais dos Estados Unidos estão dizendo que Maduro roubou e outros dizendo que Lula auxiliou no roubo. É cúmplice. Parabéns ao Wall Street Journal. Sensacional. Oposição venezuelana derrotou Maduro. Mostram receitas eleitorais. Marina Corina agradeceu o Lula ou foi uma jogada de mestre que nem o Fantástico percebeu? A grande mídia da Globo, a grande mídia nojenta brasileira propagando para todo o Brasil que a Corina agradeceu ao presidente Lula. Foi isso mesmo? Ou o Lula ficou num mato sem cachorro? Ou o Lula ficou num beco sem saída? E agora terá de soltar a mão do Maduro? Meu amigo, eu sou o Fábio. Em 22 minutos vou tentar explicar para você que jogada de mestre foi essa. Que até aqui nos Estados Unidos, o Washington Post publicou que a Marina Corina, a oposição, venceu as eleições e o presidente é o Gonzalez. Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. E eu quero começar com o vídeo do Gustavo Gaia, porque ele acertou na mosca. Nessa aqui, o Gustavo Gaia acertou. Vamos lá. Pera aí. Quer dizer que a Maria Corina, aquela que está lutando para acabar com a ditadura da Venezuela, gravou uma entrevista onde ela agradece o Lula? Bom, essa é a notícia que dominou toda a manchete da imprensa brasileira, inclusive saiu no Fantástico de ontem. Sim, a pessoa que luta contra a ditadura da Venezuela apoiou a principal pessoa que financiou e deu suporte político para essa mesma ditadura. E até agora se recusou a reconhecer Gonzalez como o verdadeiro vencedor. Por que que Maria Corina iria agradecer talvez o financiador do seu inimigo? Vocês vão entender agora. Primeiro, você tem que entender que ela deu entrevista para a Globo, justamente a imprensa brasileira que mais apoiou Maduro e que mais é capaz de chegar a outros lugares do mundo do que realmente está acontecendo aqui. E vamos lembrar, o Lula fez uma condição. Ele, tentando fazer, dar tempo para o Maduro, produzir as atas, fabricar, forjar atas, ele colocou uma condição. A condição é de que fosse publicado as atas por cada sessão, as atas de votação. E aí, já esgotou o tempo, tanto é que os Estados Unidos já não reconhecem mais ele como vencedor. E apenas três países, eu acho, que ainda estão esperando essas atas. São os países os quais o Maduro disse, olha, segura um pouco que eu vou fabricar, eu vou forjar essas atas e aí, quando elas estiverem forjadas, vocês me declaram vencedor. Sequestrou o mesário para poder assinar as atas sob tortura, mas não conseguiu pegar todas, não conseguiu, ou seja, ele não conseguiu forjar todas as atas. Todos sabemos que ele não vai apresentar as atas. E aí, ela foi e deu essa entrevista onde ela foi muito esperta. Presta atenção. E aqui, pessoal, vamos agregar algumas coisas. A Marina Corina, a Corina Machado, ela está na política há algum tempo. Ela sabe quem Lula é. Ela sabe que Lula colocou o Chaves no poder. Ela sabe que foi o Lula que colocou o Maduro no poder. Ela sabe que o Lula estava preso por corrupção. Ela sabe de tudo isso. Quando a Marina Corina enfrentou o Chaves, ela também tinha enfrentado o Lula. Então, por que ela falou dessa forma com o Lula? Meu amigo, entenda a jogada de mestre que foi feita. Porque, como eu falei pra você, o Washington Post, eles estão propagando aqui o resultado oficial. Entenda isso aí. Vamos lá. Aqui ela diz que ela agradece o Lula por ele ter pedido para verificar todos os recibos das eleições. Se o Lula verificar todos os recibos das eleições, o Lula vai verificar que a oposição ganhou. Também agradeço a proteção que nesta hora se ha dado na Embajada de Argentina onde estão asilados seis colegas, companheiros da campanha que estão sendo amedrentados e amenazados mientras estamos falando. Aí ela também agradece o Brasil por ter enviado uma segurança para proteger a Embajada da Argentina onde tem seis amigos, opositores ali que o ditador Maduro quer prendê-lo. Prendê-los. Que o liderazgo democrático desta região entende o momento único que temos em Venezuela. Esta oportunidade real para avançar em uma transição pacífica na qual abrimos os braços a todos os venezolanos. Por mais diferenças que hayamos tenido no passado, todos temos cometido erros importantes de olhar para frente. Garantizar a todos os venezolanos que podem viver em um país onde exista prosperidade e oportunidade para todos e que podamos ter as melhores relações com nossos vecinos. No caso do Brasil é evidente todos os temas associados à imigração. Aí ela fala sobre a paz, que o povo venezolano pode ser próspero, pode ter paz e também viver em harmonia com o povo brasileiro. Aí ela diz, é claro, se o Maduro quiser ficar à força, ou seja, roubar as eleições e ser presidente, aí não vamos ter essa paz. Vai ser uma desestabilização no país e vai conseguir muitos problemas, como imigração, etc. E terribles consequências, não somente em vidas, mas também... Consecências terríveis, não somente em vida, mas muitas imigrações, etc. Destrução interna e um processo de imigração masivo que afeta e desestabiliza a região. É hora de olhar para frente. Sabemos que estamos em uma fase complexa. Hacem muitas perguntas sobre o papel das Forças Armadas e sobre outros sectores. Eu quero que entendamos. No passado, domingo 28 de julho, todos os venezolanos, incluyendo os militares que estiveram no Plan República, foram testigos de o que ocorreu. Sabem a verdade. Aqui ela fala dos militares e fala bem dos militares e eu vou... Ela já fez um outro negócio no Twitter dela convocando os militares. Ela mandou uma mensagem para os militares. Vai ser o nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre isso porque ela está trazendo os militares para o seu lado, mostrando para eles que eles venceram as eleições e eles devem estar com ela. Foi muito interessante, muito importante, jogada sensacional dela. Vamos lá. E eu confio que vai prevalecer a sensatez e o amor a Venezuela. O respeito ao Mundo González como presidente electo e avançar em um processo de negociación onde há garantias para todas as partes e que podamos lograr fortalecer as instituições democráticas e que aqueles que se han ido regressen a casa. Necesitamos o povo do Brasil. Confiamos em vocês que nos acompanharão nesta hora como todos. Necesitamos o povo do Brasil e confiamos no povo brasileiro. América Latina. Venezuela será livre e será uma nação próspera em liberdade e em paz. Agora vou resumir para você a estratégia dela o tanto que essa mulher é esperta. Como Lula se colocou no meio desse palango dessa bagunça toda com essa condição de ter acesso às atas na esperança de que o Maduro fosse produzir as atas falsas e não produziu a Marina está usando essa condição com sentido olha Lula obrigado por ter pedido as atas as atas agora acabaram de ser liberadas pelos anônimos inclusive foram lá hackearam pegaram as atas e divulgaram as atas mostrando que o Gonzalo realmente venceu as atas foram publicadas agora o Lula está numa situação onde ele vai ser obrigado se ele tiver um mínimo de bom senso a não ser que ele queira ser visto para o mundo inteiro como realmente um financiador de uma ditadura ele vai ser obrigado a reconhecer Gonzales como vencedor aí vem a segunda ela deixa claro que ao assumir a presidência a oposição vai continuar com a parceria com o Brasil parceria energética parceria comercial e terceiro ela fala que se o Maduro continuar vai aumentar a imigração e essa imigração vem para o Brasil são pessoas que vêm para o Brasil sugando mais dinheiro do existencialismo do Lula que pega mal para ele então ela está sendo política e estratégica ao extremo ela é extremamente inteligente ela jogou o foco no Lula e no Brasil basicamente é o Lula e o Brasil os principais responsáveis se a ditadura do Maduro vai continuar ou não usando a condição que o Lula deu quando ele foi enganado pelo Maduro então assim é uma mulher ela é extremamente esperta jogou a bomba no colo do Lula e o Lula agora vai ser obrigado a aceitar que ela que é o Gonzalez é o presidente da Venezuela porque as atas foram disponibilizadas as atas verdadeiras foram disponibilizadas e era essa a condição do Lula entendeu cara essa mulher é demais mas o que a imprensa pega a imprensa não pega ela não vai soltar uma manchete Marina sabe manipular Lula através da condição feita por ele não ela vai falar que ela agradeceu o Lula ela está jogando foco no Lula porque sabe que o Lula é o único que está mantendo o Maduro na presidência da Venezuela parabéns o Gustavo Gaia excelente excelente deputado e parabéns ótima análise fantástica exatamente o que eu vi falando para vocês até ontem mesmo na nossa live expliquei um pouco sobre isso a Corina Machado ela é genial ela é uma estrategista e digo para você mais eu vou repetir o que eu falei para vocês na live de ontem na minha opinião o Maduro ele tinha certeza que ele ganharia as eleições então o Maduro não se preparou para fraude já a Corina Machado ela sabia que ganharia mas sabia que Maduro roubaria as eleições porque não iria aceitar então a Marina Corina Machado se preparou para fraude do Maduro mas o Maduro não se preparou para fraudar então o que aconteceu ela colocou fiscais em todas ou quase todas as urnas e quando terminou eles imprimiram o resultado esse resultado impresso levaram para casa tiraram foto e mostraram para o mundo quando o Maduro viu que ele perdeu as eleições ele entrou em desespero mas ele não tinha como fraudar então o que ele fez mandou a polícia exatamente recorrer todas as máquinas esconder a máquina e tirou um número da cabeça dele diz ganhei 51.2% deve ter visto como que Lula ganhou e usou o mesmo número mais ou menos aí os imbecis que ele colocou para fazer o trabalho colocaram 129% dos votos agora a jogada da Corina é que ela sabia que iria ganhar ela sabia que o Maduro iria roubar e ela faria isso para que o mundo todo visse a roubalheira a diferença do Gaido é que o Gaido não foi eleito presidente ele era um excrementíssimo lira da vida que assumiu ou tentou assumir a posição de presidente pelo Maduro ser um presidente legítimo por isso que ele não tinha apoio popular mas a Corina que foi colocada inelegível e lembrando a você que ela foi colocada inelegível por esse governo vagabundo porque ela fez as primárias e o povo escolheu para que ela fosse a candidata quando o Maduro viu que ela teria 92% do voto então o Maduro botou ela inelegível ela simplesmente transferiu seus votos para o Gonzales e aí fez essa jogada a jogada dela foi tão boa tão boa tão boa que olha isso aqui no Washington Post isso aqui no Washington Post a mídia de esquerda nos Estados Unidos porque você fala Fábio os Estados Unidos como é que está olha isso aqui oposição venezuelana derrotou Maduro mostram receitas eleitorais ela conseguiu pegar as receitas o candidato da oposição venezuelana derrotou o presidente Nicolas Maduro nas eleições da semana passada de acordo com contagens eleitorais que mostram que Edmundo Gonzales da oposição recebeu mais do que o dobro dos votos do Maduro uma revisão do Washington Post publicada no domingo analisou mais de 23 mil folhas de contagem de nível de distrito coletadas pela oposição ela descobriu que Maduro recebeu cerca de 30% dos votos 3.135.000 blá 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 em comparação com 67% para Gonzales 6.900.000 e tantos mil votos alimentando ainda mais as dúvidas sobre a vitória declarada de Maduro na corrida as folhas da contagem analisadas pelo Pulse representam 79% das mesas de votação das eleições do 22 de julho o veículo observou que mesmo que Maduro ganhasse todos os votos dos 21% restantes das mesas ele não ficaria ele ainda ficaria atrás de Gonzales por mais de 1.5 milhões de votos uma análise Associated Press publicada no sábado encontrou números semelhantes após processar quase 24 mil imagens de folhas de contagem também equivalente a cerca de 79% das máquinas no voto do país o site partido de oposição que acompanhou mais de 80% dos resultados eleitorais do país mostrou uma margem semelhante de acordo com os números atualizados até a quinta-feira Gonzales recebeu uma estimativa de 7.159.000 enquanto Maduro recebeu 3.241.000 o resultado é claro obtive mais de 67% dos votos escreveu Gonzales no domingo caraca olha que mulher sensacional ela deu um checkmate ela fez com que o mundo todo olhasse para a Venezuela e tem essa diferença grande porque da maneira que ela fez cara a esquerda americana não tem como ficar com o Maduro a esquerda americana a grande mídia pegou os papéis contaram os papéis e confirmaram que mesmo que o Maduro tenha todos os votos daqui em diante ele não alcança ela então agora a pressão está sobre o Lula o que o Lula vai fazer o Lula vai largar a mão do machado do machado do ditador você acha que Lula vai largar a mão dele mas Fábio se Lula largar a mão dele o que vai acontecer se Lula largar a mão vai ficar sabido muitas coisas que o Lula fez aí que ninguém gostaria de saber será? a gente não sabe mas talvez esse é o motivo as pessoas perguntam será que o Lula ele está fazendo isso porque está sendo chantageado? o Maduro tem um podre contra ele? deve ter muito podre porque o cara é do Foro de São Paulo junto com o Lula é o amigão do Lula e eu já falei para vocês eu fiz nosso vídeo de ontem não sei se você assistiu sobre o codinome Daniel aonde tudo ali mostra que o Bolsonaro mostrou para a gente que existia vários casos que eles gravavam as coisas erradas que algumas pessoas faziam guardavam aqueles vídeos para chantagear então a pergunta é está sendo chantageado está sendo comprado porque cara politicamente é um tiro no pé o pessoalzinho que se enganou com o Lula pensando que Lula era democrata pensando que Lula era bonzinho que acreditou na mentira da grande mídia que Lula não era amigo do Maduro que Lula não era amigo de Ortega Lula não era amigo de ditador esses aí se ferraram esse pessoal está chorando como é que eu fui tão burro em acreditar nesse Lula exatamente o pessoal está desesperado e aqui cara eu mostrei para vocês ontem mas tem que mostrar isso aqui de novo isso aqui é muito forte o que aconteceu o arrependimento nós temos aqui o arrependimento de um vamos botar aqui os arrependimentos os arrependidos olha isso aqui eu acho que Nicolás Maduro é um tirano eu acho que é uma ditadura na Venezuela e acredito firmemente que todos os elementos consistentes apontam que ele perdeu a eleição e tenta agora usurpar o cargo de presidente da república e acho que o governo brasileiro cometeu até aqui erros em penca desde confiar que ele pudesse fazer uma transição até enviar Celso Amorim como observador quando estava na cara que Maduro tramava ali uma fraude então tudo errado tudo errado não mudei de ideia e insisto rapaz eu queria ter aquela musiquinha o cara está quase chorando ele está quase chorando você literalmente você consegue ver que as lágrimas estão caindo o cara o cara não é possível que o meu amor Lula ele fez isso não é possível o cara está quase chorando esse outro que ninguém sabe porque que ele apoia tanto o Lula muitos acreditam também que tem a ver com a questão do Daniel muitos acreditam que o Daniel está envolvido nisso aí aí o Lula o Lula bateu o recorde mundial mundial de que Fábio recorde mundial de vaias o Lula é vaiado no mundo inteiro apresentação de ofrenda floral o presidente da República federativa de Brasil excelentíssimo senhor Luís Inácio Lula da Silva procederá a apresentar uma ofrenda floral ante o monumento ecuestre do libertador capitão general Bernardo Gilins de Kelme rapaz eu não sei se ouvi direito mas ele falou excrementíssimo Lula da Silva foi isso que ele falou eu entendi ele falando excrementíssimo acho que foi legal o Lula é o único presidente do mundo vaiado em todo mundo ele bateu o recorde mundial ele é vaiado em todas as partes do mundo o Lula ele tem isso aí assim a gente tem que tirar o chapéu não é qualquer presidente que é vaiado em todos os lugares do mundo que ele vai olha só isso aqui vamos lá Lula ladrão chegando aqui olha que vagabundo olha só vagabundo tá ele lá aí democracia relativa vagabundo eleição na Venezuela normal vagabundo aí vagabundo Lula ladrão vai lá ladrão 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 vai pra Venezuela vagabundo vai lá falar com maduro vagabundo vagabundo ladrão vai falar com maduro vai falar com maduro desgraçado Lula ladrão seu lugar é na prisão Lula ladrão Lula ladrão Lula ladrão Lula ladrão seu lugar é na prisão 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 vagabundo todo revoltado ele bateu o recorde mundial o homem mais chamado de ladrão do mundo medalha de ouro vagabundo rapaz muito bom o policial não sabia o que fazer falei rapaz não sei o que eu faço aqui os caras tão chamando ladrão de ladrão será que é crime chamar ladrão de ladrão mas galera é muito sério então o Lula ele tá numa sinuca de bico agora a Carolina Machado foi uma jogada de mestre cara entenda isso ela deu um tapa na cara do Lula com aquela luva de seda ela bateu na cara dele cara nós temos que entender que a jogada política é essa a Argentina necessita da ajuda do Brasil então não tem como a Corina chegar e xingar o Lula dizer que ele é bandido dizer que ele é comunista ela não pode fazer isso ela tem que usar a estratégia e o Gustavo Gaia foi excepcional ali na explicação dela ela simplesmente colocou o Lula numa sinuca de bico o Lula não sabe sair e é isso que aconteceu vitória no caso dela e vitória do Brasil o Lula cara eu não sei eu não estaria surpreso se o Lula solta a mão do Maduro o Lula simplesmente vê que não tá dando vê que o Maduro vai cair de qualquer jeito e larga a mão dele porque não existe fidelidade entre os infiéis já dizia o Renato Russo então a gente precisa entender isso tá bom? então Deus abençoe a todos te vejo às 15 horas temos um vídeo lá no nosso outro canal e se você ficar de bobeira aí mais tarde a gente coloca um outro vídeo aí sobre esse assunto vamos falar sobre a queda do do ditador de Bangladesh porque se ele caiu o Maduro também pode cair Deus abençoe tchau tchau